Vai te catar, velho. Vai, merda. Michael Douglas, o que, velho? Vamos chamar de Michael Douglas, velho? Ô, mano, vocês... Pô, cara, vocês perderam a noção de... Da loucura, né, velho? Jogo de tudo... Não, não, mas tem, mas tem. É porque agora vai subir. Agora vai su... Olha lá. O que é isso? Ah, mas quebra? Ah, era pra ele ter jogado aqui, ó. Nossa. Opa! Até esse bichinho aqui, porque ele tá me atrapalhando. Não, mas... Ok. Ok. Eu não sei, né? Ah, para, pai. Passando. Passando não, né? Legal que isso daqui claramente é um ponto de ônibus, né? Pô, até que um peninha já tô... Sei lá. Meio doidão. Ufa! Chegamos na prefeitura da cidade. Ah, foi, pô. Era só isso mesmo, era só três. Follow-up. Tchau. Tchau. Tchau.